Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giuliane e se você clicou nesse vídeo hoje e deseja informações sobre o Testo Power Caps, se você viu algum anúncio, alguma propaganda dizendo que ele melhora o desempenho masculino, que ele faz aumento de órgão, que ele vai te ajudar a ter mais potência, e você quer saber se isso realmente é verdade, se você pode estar confiando mesmo nesse produto, que você vai ter esses benefícios, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o produto e eu também quero dar uma dica muito importante que as pessoas não falam aqui na internet, e é uma dica que você vai poder usar para aprender a não estar caindo em golpes, então me acompanhe aí que é muito importante todas as informações que eu vou passar aqui, tá bom? Pessoal, o Testo Power Caps, ele é um produto natural, ele é feito com ervas e plantas aí medicinais que foram comprovadas e aprovadas a eficácia, ele é a principal, né, o principal ingrediente dele é maca peruana, que é um componente muito bom para o homem que faz reposição de testosterona, que faz os hormônios aí do homem ficarem mais altos, né, a texto ficar mais alta, e aí acontece aí um aumento de libido, aumento de desejo, né, consegue ter aí um desempenho melhor. E também ocorre aumento de órgão, engrossamento também, porque ele age ali na corrente sanguínea, né, do órgão, nas veias cavernosas, por ali ocorre um fluxo de sangue maior, e aí como às vezes estão elásticas e pulsando mais, vai tendo ali um maior fluxo e vai causando aumento, engrossamento, também tem mais controle da ejaculação, então trata a ejaculação precoce, né, e aí todos os benefícios aí que um homem quer ter, né, para se sentir mais seguro, para satisfazer mais aí a pessoa que ele está. E as mulheres se importam bastante com isso, tá? Às vezes a gente não fala, fala que não se importa, que tá bom assim, mas realmente se importa, porque é um momento, né, ali que a gente tem para curtir vocês e tal, então se ocorre algum problema, a gente vê que vocês estão inseguros, ou algum problema ali no meio do caminho é algo que acaba atrapalhando para a gente, sim. Já vi muitos casamentos, relacionamentos acabarem por conta disso, né. Claro que a mulher não vai falar o motivo que seja esse, mas na maioria das vezes é, se está acontecendo isso, né, então vale muito a pena o tratamento, tá, ele realmente funciona, só que não é da noite para o dia, tá, precisa um tempo, o produto fazer efeito no seu corpo para ele começar a dar resultados. Então os primeiros resultados, eles começam a aparecer ali entre 30 e 40 dias de uso, tá, e foi relatado aí pelos homens que utilizaram ele, fez o tratamento completo, né, que teve um aumento de 4, 5, 6 centímetros, alguns chegou a 7, é claro que cada organismo reage de uma forma, né, influencia também bastante a vida que você tem, se você tem uma vida muito sedentária, seu metabolismo é um pouco mais lento, então pode ser que você não chegue, né, nesse resultado máximo de 6, 7, pode ser que você tenha ali 4, 5, de repente, só que já é muita coisa, né, então vai fazer bastante diferença, tanto para você quanto para a sua companheira aí, garanto para você que vai. E, pessoal, não existe isso de 8, 10 centímetros, tá, não existe, se você viu isso em algum lugar, as pessoas estão tentando enganar você, não é possível isso, existe esse aumento que foi relatado já, que foi comprovada a eficácia e que vai ajudar bastante, mas isso de 10, 12, 15, não existe, não adianta, tá, isso é história. E engrossa também, tá, acaba engrossando bastante. E também os outros benefícios vêm junto, né, porque você consegue ter uma melhora em tudo, tá. E os fabricantes do produto e os especialistas, médicos da área e da saúde do homem, urologistas que estão indicando esse tratamento, indica que se faça o uso dele de 4 a 6 meses, tá, tomando certinho, duas cápsulas ao dia, mesmo que você não for ter relações, não pode interromper o tratamento, tem que tomar, porque assim que ele vai fazer efeito. E muitos homens erram nisso, né, tomam 2, 3 meses, às vezes atinge o resultado que queria, para de tomar e interrompe o tratamento, depois de um tempo volta a ter os mesmos problemas. Ou toma um mês só, acha que o produto não faz efeito, porque não sentiu nada, larga lá, e aí também não tem o resultado que quer. Então, precisa tomar 5 a 6 meses, pelo menos, para garantir o seu resultado e garantir que você vai permanecer com aquele resultado, depois que você parar de tomar, tá. E a informação indica muito importante, pessoal, para vocês não caírem em golpes, tá. Comprem no site oficial, porque aí estão falsificando muito ele, vendendo ele por MercadoLibre, OLX. Eu vi vender em outros sites também, que são de compras online, né, e não é o produto original. O próprio fabricante, deixa bem descrito lá no site, que ele trabalha com um estoque pequenininho, ele vende direto para o consumidor final, vai da fábrica direto para o cliente, ele não autoriza a venda em outro lugar, ele não vende para ninguém em grande quantidade, é para a pessoa revender. Então, provavelmente, o que você adquirir de outro local, que não seja o site dele, vai ser produto falso, tá. E para você se livrar de golpes, como cartão flonado, você cair no golpe do boleto, ter seus dados roubados, que eu vi relatos de pessoas que passaram por isso, você tem que fazer a compra por aba anônima, tá. É muito simples, todo celular, todo computador tem essa opção. Como que você vai fazer? Você clica aqui no link do site oficial, aí ele vai abrir no seu navegador normal, você não compra por lá. Você copia o link lá em cima que ele vai abrir, não é o endereço, eu copia todo. Aí você abre a aba anônima ou guia anônima, depende aí do seu celular como é, mas é sempre anônimo que está escrito. Ela é toda preta atrás, ela vai estar escrito você está navegando na navegação anônima. Aí sim, você pega o link que você copiou, cola lá, vai abrir o site para você, aí sim você pode escolher o seu kit, colocar todos os seus dados com segurança, que não tem como esses criminosos que trabalham aplicando golpes pegar as suas coisas, não tem como, porque quando você terminar ali a sua compra e fechar a aba, não vai ter ficado nada a seu salvo. A aba anônima não salva a senha, não salva dados que você preenche, não salva dados do seu cartão, então ali não tem como ninguém roubar. Tá bom? Então dessa forma, a forma mais segura de fazer compras na internet, tudo que você for comprar, compre dessa maneira que você tem mais segurança, garante, tá? E você vai estar comprando também no site oficial, vai garantir que você vai receber tudo certinho, o produto aprovado pela Anvisa, não vai ter nenhuma dor de cabeça e vai ter o seu resultado usando dessa forma que eu expliquei para vocês. Tá bom, pessoal? Este foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês, que você tenha tirado as suas dúvidas. Se você ainda quer perguntar alguma coisa sobre o produto que eu não falei aqui, comenta aqui no vídeo, que eu vou estar respondendo todos. E se você já fez o tratamento com o Testopower Caps, deixa aqui nos comentários quais foram os seus resultados, se o produto superou as suas expectativas, se atendeu o que você queria, porque seu comentário pode estar ajudando outra pessoa a decidir se faz a compra ou não.